Um policial militar reformado de 61 anos e o cunhado dele de 62 foram baleados durante uma tentativa de furto em juiz de fora. A história começou quando vizinhos escutaram um barulho em um estacionamento e chamaram Devanir Pereira da Silva. Ele então pegou uma arma, chamou o cunhado e os dois foram até o local. Assim que chegaram, flagraram um homem tentando arrombar um carro. Houve luta corporal e o suspeito conseguiu pegar a arma e atirar nas vítimas. Um casal que passava pelo local imobilizou Gilmar Martins Barbosa, de 27 anos, que foi preso logo depois. Vamos ver, balança aí. Gilmar Martins Barbosa, de 27 anos, foi preso depois de tentar arrombar os carros que estavam neste estacionamento no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na região sudeste de Juiz de Fora. Ele atirou em duas pessoas, ao ser flagrado na ação criminosa. Uma das vítimas é o sargento Devanir Pereira da Silva, de 61 anos, um policial militar aposentado. O outro baleado é o cunhado dele, Carlos Alberto de Oliveira Fabre, de 62. Esse casal, que não quer ser identificado, passava pelo local e ouviu o tumulto. O homem, de 40 anos, se arriscou para ajudar as vítimas. Eu estava levando a minha esposa para o serviço. Aí passei naquela rua ali, estava acontecendo uma briga dentro de uma garagem. Aí, de imediato, eu pensei assim, ah, não vou separar a briga, não. Só que, ao mesmo tempo, já deu um disparo, não deu dois, três segundos, deu outro disparo. E escutei alguém gritando ali dentro, ajuda aqui, que é ladrão. Aí, como já tinha ouvido os disparos, corri, pulei na perna do rapaz, né? Já estavam dois lá, segurando um de cada braço. Foi onde eu consegui puxar ele pela perna, ele caiu no chão, a minha esposa veio e ajoelhou em cima da cabeça dele. Eu segurei na traqueia dele, foi onde conseguiram arrancar a arma dele. A mulher, de 28 anos, também não pensou duas vezes antes de se arriscar. Aí, eu, com as minhas pernas, apoiei, assim, meu joelho na cabeça dele. E aí, onde que, graças a Deus, no final deu tudo certo. As polícias chegaram e aí, deu tudo certo, graças a Deus. Todos estão muito assustados aqui na rua. Era pouco antes de seis horas da manhã, quando os moradores, que acordavam para ir trabalhar ou ir à escola, ouviram barulhos estranhos. Alguns foram até a casa do sargento da polícia militar, que está aposentado, e pediram que ele fosse ver o que estava acontecendo. O sargento pegou a arma dele, chamou um vizinho, que é cunhado dele, e os dois entraram neste estacionamento, que pertence à família, e fica cheio de veículos. Lá dentro, eles encontraram mesmo um homem em atitude suspeita. Tentaram render esse invasor, mas houve luta corporal. O homem conseguiu tomar a arma do policial e atirou. Ele desceu, foi lá, chamou o Deva, chamou o Deva Aní, porque o Deva Aní é polícia também, né? Aí o Deva Aní desceu e entraram. Aí entraram em luta corporal com ele, com o ladrão. Foi muito tumulto, o senhor ouviu a confusão? Foi muito rápido. A polícia militar foi chamada e veio rápido. Assim que os PMs chegaram, encontraram as duas vítimas sentadas aqui, na calçada, recebendo ajuda dos próprios vizinhos. As vítimas foram conduzidas por vizinhos particulares, a OHPS, estão no centro cirúrgico, sendo medicados. Gilmar foi preso no local e também foi encaminhado para atendimento médico, porque ficou ferido na briga com as vítimas. A arma do PM reformado foi recuperada. No revólver estavam quatro munições inteiras e as duas que foram usadas pelo bandido. Gilmar tem passagens pela polícia. Cinco, sete e arrombamento, furto qualificado, modus operandi dele, que inclusive parece que ele ia tentar cometer no estacionamento. Márcia Cristina é vizinha das vítimas. Ela acordou assustada com os gritos e correu para ver o que estava acontecendo. Ficou revoltada ao ver Devanir e Carlos baleados. A nossa lei tem que ser mudada, porque o que ele fez, chega amanhã ou depois, ele está na rua, porque não foi uma coisa simples. É gente, o negócio é o seguinte, eu estou vendo aqui, o pessoal está até mandando mensagem aqui. Segundo informações do Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora, as duas vítimas passaram por cirurgia. O Devanir será transferido ainda hoje para o Hospital Monte Sinai. O estado dele é estável. Já o Carlos Alberto está em observação na sala de urgência.